Oi meu povo, vou mostrar pra vocês aqui a minha rotina da tarde, como que vai ser hoje, tá bom? Acompanhem o vídeo e se vocês gostar, né, já deixa aí aquele joinha pra Lagoana, comenta, compartilha e eu agradeço de coração. E bora lá minha gente, pro vídeo. Hoje, gente, eu vou tá limpando aqui, ó, a casinha das galinhas dormir, né, e os capotos que dormem, eles já tão ali, ó, mas eu vou botar tudo pra fora pra tá limpando. E é isso aí, minha filha. Nunca mais eu limpei, né, então vamos aproveitar essa tarde do show pra tá fazendo a limpeza aqui na casinha das galinhas. Vem comigo, minha filha também. Amorinha vai praê aqui. Amorinha vai praê. Saia todo mundo pra então. Pula, maminha, pastul, maminha. 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 Pula, maminha, pastul. Pula, maminha, pastul. Tchau, tchau. 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 Agora, meu povo, vamos ali na roça de inhame, né, pegar um inhame pra fazer a janta. Bora lá. Outro dia nós tiramos um, né, aí pegou, arrancou dois pés, só um que tava bom. Eu tinha um maior, o outro tava, era só a cabeça, só dava pra plantar mesmo. Hoje a tarde foi linda, gente, ó, uma tarde de sol linda. Tem um monte de quiabo seco aqui, ó, que vamos tirar pra plantar. Tá, é murcho esse daqui, ó. Ó, gente, aqui é quiabo seco, ó. Ó. Ó, aí aqui tem a sementinha, ó, que aconteceu um saco. Vamos ver, né, nós arrumamos aqui um cozinhado de inhame pra janta. Aí o marido vai arrancar ali naquele pé. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Olha como tá o céu, gente. Lindo, olha. Esse ano foi ruim de lavoura, viu? Esse ano a gente plantou de todos com diretório. É, só não deu nada. Até as macaxeiras não tão bonitas, não. O feijão perdido. Né? Eu, hein? Até as amendoiminhas. É, ficou feio mesmo. O milho mesmo adubado. Que tem ano que não precisa nem adubar, ele tá bom. É, pelo jeito aí só tem cabeça, né? Olha aí. Olha, gente. Deu um pedacinho. Deu um pedaço aí, ó. E a gente deixa aqui, ó. Olha, mais uma cabecinha. Isso aqui cobre e ele mesmo caça. Arrancar mais outro pra ver se deu, né? Se dá certo aí. Olha, gente. Agora eu vou decascar o inhame pra colocar no fogo pra cozinhar, né? Pra fazer aqui a nossa jantinha. A nossa janta hoje vai ser inhame cozido. E vou fritar uns pedacinhos de carne, né? Só pra mim e o marido. Qualquer coisa dá. Aí é assim, gente. Daqui a pouco eu vou botar a caixa pra encher. Que nós liga a bomba, né? Aí pegar a água do poço, da cacimba, pra encher a caixa. Porque a água da rua, a água da rua a gente só usa pra... Aguar as coisas, lavar alguma coisa lá pra trás. O chiqueiro do porco. É, o marido já vendeu os porcos. Aí agora o meu cunhado comprou um, né? Pra engordar. Pra comer no final do ano. Porque todo final de ano faz festa ali debaixo da jaqueline na virada do ano. Aí eles vão... Matar um porco. Olha, a gente vai comer aqui de casca. Eu corto as rola e de casca aqui o inhame. O inhame é uma delícia. Eu gosto. Tem gente que não gosta não, né? Então é isso, minha gente. Aí eu faço a janta assim, mas... Quatro e meio eu já começo a fazer a janta aqui. Porque eu tenho que jantar cedo, né? Pra poder... Porque seis e meia eu tô indo pra escola. Aí é assim. Essa é a minha rotina da tarde. Hoje mostrando aqui pra vocês, meu povo. Deixa aí o joinha pra Lagoana. Me ajuda aí a receber meus cem dólares, gente. Assiste aí os anúncios. Pra ajudar aqui o meu canal. Pra me ajudar, né, gente? E é isso, minha gente. Aí depois que eu preparar minha janta aqui, daí eu mostro pra vocês. Olha meu povo. Meu inhame já tá cozido, ó. Tá vendo? Fritei aqui esses pedacinhos de cana aqui pra mim e pro marido. Já fiz o café. Já tá lá na mesa. Então é isso, minha gente. Vou desligar aqui o fogo. Então é isso aí, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Daqui a pouco nós vamos jantar. Aí eu vou tomar um banho, né? Me arrumar pra ir pra escola. E vou mostrar aqui a tardezinha pra vocês. Como é que é, viu? Vou mostrar ali o sol pra vocês. Tchau, meu povo. Acompanha aí o vídeo. No finalzinho do vídeo eu vou mostrar o pôr do sol. Tá bom? Um grande abraço a todos e um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um grande abraço a todos e um beijo no coração de vocês. Um grande abraço a todos e um beijo no coração de vocês.